Boa tarde, Fernando. O Botafogo venceu a pouco o Dimensão Saúde por 2x0. O primeiro tempo um pouco mais com dificuldade, né Fernando? No segundo tempo o time começou melhor e conseguiu construir o resultado. O que você achou dessa partida de hoje? Boa tarde. Acho que essa dificuldade era o esperado já, que praticamente poupamos o time titular total. Colocamos praticamente 11 jogadores que não vinham iniciando as partidas. Vou poder dar um pouco de minutagem para eles dentro da Copa São Paulo, porque nessa próxima fase serão importantes. Acho que a dificuldade foi normal. Acho que a ansiedade de querer mostrar que tem condições de estar no grupo, de estar no time. Mas no segundo tempo, como você mesmo disse, a equipe se soltou um pouco mais. A gente fez duas, três mudanças ali que a equipe assentou. Podemos ter feito até um placar mais elástico. Fernando, falar um pouco agora do artilheiro do dia, né? O Edgar ganhou alguns minutos nessas duas minhas partidas. Hoje começou como titular e fez os dois gols da tarde de hoje. Sim, um jogador que a gente acredita muito também, sabe do potencial dele. Um jogador diário. Um jogador que tem que estar ali no finalizador. Mas foi bem nos dois gols, teve algumas oportunidades. A gente sabe que estava muito tempo sem jogar também. Por isso a gente deu essa rodagem para ele jogar, principalmente esse jogo todo, para que a gente possa ter ele em condições boas na próxima fase. Fernando, a segunda fase agora é mata-mata. Quem perde está fora. O Botafogo não conhece o adversário ainda. Está entre o Novo Horizonte, o Noroeste e o Botafogo e o Rio de Janeiro. O que fazer para se preparar da melhor maneira possível para iniciar essa fase mata-mata? Acho que já foi feito hoje, né? Acho que a gente construiu uma vantagem boa em cima dos adversários de poder poupar alguns jogadores titulares com um desgaste muito grande. Hoje, o Botafogo e o Noroeste vão fazer um jogo de muita intensidade. O que praticamente define uma vaga. E a gente vai estar descansando nossos atletas. Acho que esse planejamento está sendo muito bem feito. E aquilo, né? Futebol é decidido lá dentro. E a gente espera acontecer aqui e fazer um grande jogo no próximo sábado, independente do adversário e conseguir nossa classificação na sequência.